Esse momento está agora, esse aqui, esse momento estoura, está borda nas cabines, olha o Inter em campo, entrando o Inter, bota mais para lá para não atrapalhar a visão aqui, atenção, não, olha aqui, alô Marcelão, um abração, agora sim, equipe completa nas cabines, Lacerda do lado direito curtado, do lado esquerdo Eduardo está borda, tudo pronto, o Inter em Palmeiras também, encampou, só as molas, as molas, as molas, tá, dá ao vivo na Z, cara, eu pensei que está mais úmido, está bem seco, para, ah, o Furtado comentou uma foto ontem que eu fiquei constrangido, de uma anunciante nossa, é, motor, que delícia, Tia, não precisa do adaptador aqui, Jailson, 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 O Furtado Drago, Obrigado.